Véspera Dia das Mães, Campinas está assim ó, fervendo de gente. E olha aqui uma loja que está lotada. É uma loja que vende semi-joias, que vende alguns acessórios para mamãe, que mamãe que não gosta de estar bonita, né? A gente veio aqui para saber o que a turma está procurando para o Dia das Mães. Será que tem mãe escolhendo? O que mais tem aqui? Opa! Aqui é o que? Marido escolhendo para a esposa? Para a esposa, para a filha e para a mãe. Já vai fazer completa aqui, a compra completa. Completa. E por que resolveram vir aqui nessa loja que tem semi-joias? Que atende todo mundo? Não, a gente está procurando aqui nessa rua aqui, porque tem várias lojas aqui que vendem esse material. Já vieram direto numa rua que tem muita opção em tal? Já viemos já, já viemos já. E aí, aqui é a filhona, é? Está ajudando a escolher o presente da mamãe? Na verdade, estou escolhendo para mim mesmo, né? Ah, olha só, gente, essa aqui é esperta, viu? Já veio numa loja que tem presente para a mãe e para você? Exato. E aí, achou muita coisa? Ah, estou achando argolinha, umas outras. Mas está muito cheio, está difícil, mas tem muita opção. E para aumentar a venda vale de tudo, papel picado, balão e até carro de som. A gente está com um crescimento de 15% por dia das mães. E aí a gente vê que muita gente vem comprar presente para a mãe e acaba levando, tem uma filha. O que você estava levando para ela também? Já aproveita e já leva já para a família inteira. O que você acha que essa é uma opção que as pessoas procuram muito, Rogério? Ah, o acessório, valoriza muito a pessoa, né? Vander Lúcia veio aqui, já garantiu o presente da mamãe? Já. O que ele está levando? Brinco. Ela vai gostar? Vai. Vou comprar um para mim e um para a minha mãe. Olha só, Itá, que a opção que ela está vendo aqui é relógio. Relógio é uma boa, né? Todo mundo gosta também. E não sai de moda, né? É uma coisa que as mulheres sempre estão em busca, sempre, de uma tendência mais nova. A gente sai de uma loja e vai para outra mostrar o que mais está vendendo. E olha o que está vendendo aqui também. Quem está aproveitando o movimento do comércio, está cheio hoje? Está. Graças a Deus, o movimento está bom hoje. Todo mundo vem para comprar o presente para a mamãe e já leva um churros? Aproveita e compra os churros. E você comemora? Sim, hoje foi bom. Outra opção que toda mamãe gosta é de sapato, né? Vem cá, gente, vamos combinar? Já foi a época, né, que mamãe gostava de ganhar fogão, geladeira, utensílio para cozinha. Isso é coisa de chá de panela. Dia das mães tem que ser presente para a mamãe. Fica bonito, uma joia, uma semi-joia. Opa, opa, deixa eu ir empurrando aqui, que tem sapato para todo lado e parece que tem mamãe escolhendo o presente. Tem. Para você mesmo ou para a mãe? Não, hoje eu estou me presenteando. Ah, é? Isso. E está escolhendo um sapato aqui que a mulher gosta de sapato, né? Dia a dia. Ah, isso é mimo de toda mulher, né? Fica a dica então para você que está assistindo a nossa reportagem e ainda dá tempo. O comércio deve ficar aberto até mais tarde neste sábado. Seja uma roupa, um sapato, um acessório, uma semi-joia, vale de tudo. O que não pode é deixar passar em branco. Eu que sou mãe, já ganhei aqui uns presentinhos e ganhei também essa rosa que eu ofereço, claro, a todas as mamães que estão nos assistindo. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!